A ideia para o livro, na verdade, foi um convite feito pela editora Planeta em junho de 2010, no ano passado, eles têm uma mesma coleção, parecida, na Espanha, onde eles romanceiam crimes que tiveram grande repercussão com a opinião pública de lá. O primeiro crime que me veio à mente foi o furto ao Banco Central. A minha pesquisa para escrever o livro foi exclusivamente da leitura dos autos, da leitura daqueles processos que estavam disponíveis na Justiça Federal de Fortaleza. Eu queria escrever aquilo que os autos tinham narrado, que por si só já é uma história maravilhosa, já é uma história interessantíssima. Só que ela é de acesso a poucos, porque ela está escrita em uma linguagem muito rebuscada, muito pomposa. Esse foi o grande desafio, você transformar toda essa linguagem tão específica para uma narrativa mais agradável e menos bloqueada. Qualquer pessoa que quiser ter acesso a um inquérito que já esteja no judiciário, você pode pedir para olhar ali as peças. Como advogado, você pode fazer cópia disso. Eu fiz cópias, fiz cópias digitais com uma camerazinha, que é uma prática muito comum dos advogados. Eu tenho aqui comigo algumas peças que eu imprimi. Esse é o laudo pericial do furto ao Banco Central, que tem algumas fotos, tem as plantas da casa de onde o furto começou. Assim que os criminosos tiraram o dinheiro do Banco Central, eles guardaram parte desse dinheiro em uma casa lá na cidade de Fortaleza. E eu gosto dessa parte porque eu narrei esse mesmo evento no meu livro, só que de uma maneira completamente diferente. É até interessante porque dá para notar claramente como é que uma situação que é tão emocionante, que é tão viva, que é tão rica, é descrita em um inquérito de uma maneira tão chata, tão monótona e sem nenhuma graça. Um dos aspectos que eu quis, que eu me aventurei, até usei, por ter trazido isso ao livro sem ter uma prova material muito clara, foi a parte da ligação feita no livro do dinheiro do furto ao Banco Central aos ataques de maio de 2006 feito pelo PCC aqui em São Paulo. Após o furto, esses milhões todos vieram para São Paulo e caiu na mão dos milhares de integrantes do PCC. E a polícia paulista, quando teve esse conhecimento, ela ficou com uma ganância muito acentuada. E a partir disso, então, ela começou a fazer sequestros e a fazer achaques contra esses ladrões, porque sabia-se que tinha muito dinheiro com eles. O crescimento gigantesco desses sequestros e desses ataques desequilibrou aquela relação de tolerância e ódio que existem, entre o PCC e as nossas polícias. Isso, na época, para mim era muito claro essa realidade. Não só para mim, mas para todo policial. O meu próximo livro, que vai sair agora no mês de novembro, é sobre a Suzane Richthofen, seguindo essa mesma linha da coleção Grandes Crimes. Novamente também eu fui ao fórum, fiz cópias dos autos e analisando os documentos, sejam os laudos periciais ou a oitiva das testemunhas, reconstruí os fatos, coloquei-os na sua ordem cronológica. E nesse novo trabalho eu me dei a chance de trabalhar mais, de lidar mais com a ferramenta ficcional de uma maneira mais clara, porque aí sim vai ficar mais óbvio que a história está sendo contada pelos olhos de um investigador. Só por curiosidade, essa é uma das fotos da reconstituição, do crime, em 2002, se eu não me engano, não sei a data certa. É a Suzane Richthofen entrando lá na casa dela, sendo fotografado pelos policiais, na ocasião em que ela contou para a polícia a versão dela dos fatos. Curiosamente, o crime da Suzane Richthofen, ele foi desvendado por um distrito policial e não pelo DHPP. O DHPP estava com a investigação formal sobre o crime, mas os policiais do 27DP, à época, eles desvendaram antes o homicídio. Isso dá em seja uma briga de vaidade gigantesca, deve ter sido uma história deliciosa. Eu exploro esse aspecto de existirem dois inquéritos rodando, dois inquéritos para se investigar o mesmo crime e esse conflito de interesse interno que existiu entre o distrito policial e o DHPP. Obrigado. Obrigado.